E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, mano? Hoje eu tô muito de boa, porque galera, hoje é o seguinte, hoje a gente vai fazer o vídeo da gostosa da XJ6. Vem pra cá, Letícia, vem, vem. Olha aqui quem que eu trouxe comigo aqui hoje pra gente fazer esse vídeo da gostosa da XJ6. Pra quem não sabe o jeito que funciona o vídeo da gostosa da XJ6, a Letícia vai explicar. Como que funciona, Letícia? Funciona assim, eu fico ali paradinha do lado da XJ, quando passar alguém, né, alguma irmãjinha ali querendo dar cantadinha por causa da XJ66. Algum safadinho. Algum safadinho, daí eu vou tentar enrolar ele e avisar o Mike, entendeu? Até o Mike vir com os caras e enrolar tudo, né? É uma maior confusão. Ela vai fazer desse jeitinho, ela vai ficar na moto, ela vai dar uma atenção e vai dar um jeito de me avisar que os caras tão conversando com ela. E aí vai chegar eu e alguns amigos meus e a gente vai apavorar os caras, mano. Vamos ver a reação do pessoal, né, mano, na hora que você tá dando ideia de uma mina bem bonita na rua e chega o namorado dela bravo com os amigos, tá ligado? Ela falando que não tem namorado ainda por cima, filho da mãe. E galera, vamos começar a se preparar aqui pra gente fazer essa trollagem, né, Letícia? Porque, mano, hoje eu tô animado, hoje eu quero trolar, hoje eu quero zoar, tu não gosta. Mano, e essa falco aí, louco? Ô, seu doido! Ô, Roma! É você mesmo, Roma, que eu tava esperando, moleque, eu achei até que, mano, ia dar merda aqui, tá ligado? Uma falco preta, mano, dois manos chegando. É, rapaziada. Vai ser o seguinte, rapaziada, eu, a Letícia, o Gu e o Roma. O que que a gente vai fazer? Eu vou pegar um carro que vai estar eu, o Roma e o Gu dentro desse carro e na hora que o cara estiver lá, todo marotão, dando ideia na minha amiga Letícia, A gente vai chegar louco, vai chegar bravo, mano, beleza? Vamos entrar em ação. Igual o futebol amarado na corrente, mano. Vocês estão preparados ou não? Are you ready? E, mano, se você quer que eu continue trazendo esse vídeo aqui no meu canal, não esquece, para tudo que você tá fazendo e se inscreve aqui agora. Vamos chegar a 4 milhões de inscritos esse ano ainda. O canal da galera também vai estar na descrição, você se inscreve lá. Mas se inscreve aqui no meu primeiro pra gente chegar a 4 milhões de inscritos, beleza? E não esquece de deixar aquele like monstro. Quantos likes, Roma? Fala a meta de like hoje. E mereceu 100 mil likes. 100 mil likes. 100 mil likes nesse vídeo. 100 mil likes. 100 mil likes? 100 mil. Eu sei que vocês conseguem, hein? 100 mil likes, beleza? Bom, galera, agora chega de enrolação, já tá todo mundo preparado aqui. Vamos entrar em ação. Partiu, Letícia? Partiu. Tô pronta, né? Bora. Pronto pro ataque. Então é nóis. Partiu, moleque. Oi, moça. Oi. Oi. Como que é seu nome? Letícia e o seu? Meu João. Prazer, João. Prazer. Nossa, você tá cheirosa. Obrigada. O que você tá fazendo nessa rua deserta? Pois é, né? Tô perdida aqui. Marquei com minha amiga pra ela me encontrar aqui, mas nada dela. Já faz o quê? Uns 25 minutos que eu tô aqui parada. E nada. Você linda desse jeito, parada aqui. Ai, obrigada. Já passou um monte de gente encarando aqui. Já tô até com medo, né? De estar aqui sozinha. Sua nota é bonita, mas você tá de parabéns. Obrigada, imagina. Você já tem programa pra hoje? Então, eu liguei pra minha amiga agora há pouco, ela disse que já tava chegando. Ah, então. É, você não quer fazer alguma coisa? Nós três? Nós três? E você é minha amiga? É. Ah, pode ser. Já tem algo em mente? Tenho. Ó, mas você não lá mora não, né? Não. Pelo amor de Deus, não quero me meter em confusão. Não, pode ficar tranquila. Ah, é? Sim. Então tá bom, então. Você tá aqui por perto? Mora aqui por perto? Sim, eu moro aqui. Mora aqui? Uhum. Então tá, então vamos fazer assim. Vou ver com ela. Vou ligar pra ela, vou ver. Amiga, corre então que já tá feito o rolê já. A três. Aproveitar que a casa tá vazia. Ai, meu Deus do céu. Olha lá, o que você tá pensando? Deixa eu ligar pra ela. É, é duro se ela não me atender, né? Bicho, meu namorado, meu namorado. Meu namorado. Meu namorado. Eu namoro. Mike! Ele queria fazer rolezinho. A três com a minha amiga que ia vir aqui, acredita? Veio dando em cima de mim. Pega ele, Mike. Você tá doidão? Meu namorado. Pega ele, Mike. Opa, Morena. Deixa eu falar com você um pouco. Opa, Morena. Letícia. Prazer. Que jovem. Prazer. O que você faz de perdida por aqui? Tô esperando uma amiga minha que me deixou pra trás, eu acho. Tô ligando pra ela já faz tempo e nada dela. Você mora aqui perto? Não. Ela mora aqui perto, né? Só que eu não sei onde ela mora. Sim. Não mandou, tô esperando a localização e nada, nada. Sumiu. Pois é. Vou fazer algo de importante então. Você não vai fazer nada, essa amiga que dá um plano C. Você mora aqui por perto? Moro, assim, ali ó. Ah, entendi. Você tá vindo aonde? Tô vindo na padaria ali. Ah, legal. Um sonho? Realizei um já. Já realizou um sonho. Olha. Pensa só pra nós trocamos umas ideias? Tá, mas pera. Você não namora? Não. E você? Não, eu sou solteira. Solteira, solteira. Não, é sério. Prefiro estar solteira que eu sei que eles vão querer, né? Deixa eu ver seus dedinhos. Aqui, ó. Solteira. Não, minha linda. Ai, obrigada. Não, passa o zap então pra nós trocamos umas ideias. Ah, vamos nos conhecer já agora. Não vou fazer nada agora. Você também tava indo só buscar um pão. Eu te levo ali no pão. Vamos fumar um nard? Ah, vamos? Bora? Bora, então. Então, bora. Eu vou ligar pra ela e vou falar assim, ó. Adeus, já, já. Chama ela também. Ah, mas se ela atender, né? Porque agora não tá. Tem um parceiro meu ali em cima. Tem uma ali também? Tem? Tem. Bom, vou avisar ela então, tá? Solteiro mesmo, né? Fala lá, ó. É terríssimo. Então bora. Bora pro rolê então. O rolê é nóis. Nossa, não atende. O que que esse cara lhe deu? Nossa. Ô, Mike, eu tô te ligando e você não responde. É meu namorado. Tampou que você tinha namorado? Eu tô te ligando. Não, o que que eu sei? Dando em cima de mim. O que que eu sei, louco? Na cara dura você deu em cima de mim. Eu deixei minha menina parada aqui. Deixei minha namorada aqui parada. Ela tá esperando. Eu sou a namorada dele. Nossa, eu desrespeito. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse aí, galera. O bagulho foi louco, né, mano? É que deu canseira, hein? Quem foi o mais folgado, na sua opinião, hoje? Eu ainda não assisti o vídeo. Os dois foram folgados. Os dois. Um pediu pra sair a três. Cara, sem vergonha, galera. Cara, sem vergonha, mano. Meu Deus. E bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? A galera aqui, ó, ficou em choque. Porque hoje foi muito engraçado, né, mano? Chegou uns caras lá, mó sem vergonha, mano. Loucura total o negócio, velho. E se você gostou, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, comenta aqui abaixo o que você achou, porque eu vou estar lendo todos os comentários, beleza? Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando e até a próxima. E é nóis, valeu, fui!